Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos começando mais um vídeo aqui, bem bacana e olha esse lago que nós já estamos aqui. E hoje eu vou apresentar para vocês aqui a pousada Cheiro de Mato, o sítio Cheiro de Mato. Nós estamos aqui com a Meire e o Flávio, que são os proprietários. E tem a cachorrinha, que agora ela já acostumou comigo, mas achei que ela queria me morder. A Nina, a nossa mascote. Olha lá pessoal, aqui nós estamos com a Meire e o Flávio, que são os proprietários. E agora eles vão apresentar para a gente um pouquinho mais aqui da pousada Cheiro de Mato, como começou a história do espaço. Vamos lá. Aqui no lago, você comentou que tem os dourados, né Flávio? Então, aqui tem um pouco de filápia e tem alguns dourados. É um lago, quando a gente comprou o terreno aqui, só tinha o lago, esse lago e o lago de cima, só isso. Tudo cheio de mato e tal, aqui era mais páscoa. Então a gente construiu a pousada onde era páscoa. Entendi. Toda essa mata em volta, a gente se manteve e estocada, né? A mata é totalmente preservada, a gente não quis agredir em nada. Sim. Então foi fácil a gente identificar por onde a gente ia montar os chalézinhos, que era justamente na área que já era desmantelada. E o contrário, a gente já plantou muito mais plantas aqui para agregar valor. Foi melhorando mais no espaço. Cada vez mais, é. Eu acho que é isso que é importante, né? Eu falo que a gente tem que chegar e se moldar com a natureza, não o contrário, né? Até a gente aprendeu que não é assim, plantar qualquer coisa. Sim. Que a planta também, ela, às vezes pode não ser tão boa para o outro lado. Sim. Às vezes você trazer algo de fora para cá, né? Você planta necóticas não. Ah, eu acho linda, mas chega aqui, ela vai acabar sendo danosa para o que já tem. Danosa para alguma coisa. Aham. Então a gente foi aprendendo. Aí, esse lago aqui, a gente só deu uma arrumada nele e hoje ele fica aqui. Sim. A gente tem os gansos, tem alguns patos que vêm de fora. Aham. Os bonequinhos selvagens. Ah, é? É, que eles vêm às vezes à noite e às vezes até procriam aqui também nesse lago, no de cima. Sim. Que tem os lagos aqui, né? E a ideia era que a gente tivesse pouco chalés, que a pessoa conseguisse ter esse contato com a natureza. Eu acho extremamente importante. Então a pousada hoje só tem seis chalés, em 168 mil metros quadrados de área. Aham. Então, muita mata nativa, muita mata preservada. Desde que nós adquirimos o terreno aqui, que faz mais de 20 anos, nós nunca mexemos na mata. Então ela é totalmente preservada, né? Que legal. Então a ideia era justamente que a pessoa se integrasse com a natureza, se sentisse como se ela estivesse lá no sítio dela, na casa dela, bem à vontade. O espaço do chalé são bem gostosos, amplos, independentes um do outro. Que era essa a ideia que a gente tinha. Sem dúvida. Que a pessoa se sentisse em casa. Se sentir parte, né, do ambiente. Integrado com a natureza. Eu, particularmente, também não gosto, não, como a gente tá falando tudo de número, de fazer aquele monte de chalé um do lado, do outro, sabe? Parece que é a mesma coisa que você alugar um apartamento, alguma coisa, você não foi, por exemplo, você veio pra Monte Alegre, mas você não saiu do... Eles são independentes. A ideia era que você não escutasse o seu vizinho, entendeu? Como se você estivesse mesmo no seu local vizinho. Isso, isso. Então o seu carro para na frente e você fica à vontade e curte. É só curtir mesmo, né? E eu acho importante isso. Você tem essa... Você preserva um pouco isso da pessoa, né? Porque tem gente que gosta de chegar ali e bater papo com o outro lado e tal. Mas tem gente que quer, como a gente falou, ficar um pouquinho mais isolado, né? Ficar um pouquinho mais preservado. Eu busquei isso. Eu busquei a natureza. E o médico é cego, quero ouvir o passarinho. Isso. Quer chegar aqui, ouvir os gans gritando aqui no lago, ficar tranquilo. A gente fala que os sons são outros. Não é que não tem barulho. Os sons são outros. E temos que aprender a curtir. Sem dúvida. Ah, aqui é muito silêncio. Eu falo, não, não é silêncio. São outros sons. Diferente dos sons da cidade. Que som que você está buscando? Então, eu falo que você não está acostumado com os sons daqui. Sim, mas aqui tem o pato, tem o gans, tem o sapo, tem o passarinho, tem o vento nas árvores e tal. Você vê mais céu. Então, por exemplo, se está chovendo lá, você vê que ali está chovendo. A chuva está chovendo. Se dá um relato lá, você vê clarear. Na cidade, às vezes, você não vê isso. Isso. Não, que nem eu comento. Até eu postei um vídeo hoje falando mais ou menos isso, né? A natureza, ela está o tempo todo falando alguma coisa. Basta a gente querer ouvir, né? E, às vezes, nessa coisa da correria da cidade, a pessoa não está nem aí, nem percebe, né? Mas tem algo sendo dito ali. Que nem a gente fala com essas coisas do aquecimento global e tudo. Então, está sendo falado alguma coisa. O ser humano está querendo ver? Às vezes, não. Então, acho que isso que é o importante. Você pode observar que de manhã, quando você acorda, os passarinhos estão cantando, né? Então, o som mais forte de passarinho. Depois dá uma acalmada. No final da tarde, você começa a escutar um outro grilhinho, sapinho. Então, é encantador. Cada horário... É que nem estações, né? Cada horário tem um tipo de... Exato. Um pássaro que canta. Um bicho que faz barulho. A natureza é encantadora. Não, é maravilhosa. Você tem que aprender a observar. A observar. É isso mesmo. Bom, vamos caminhando aqui. A gente vai mostrando mais ou menos para o pessoal. Vamos lá, Nino. Tem todo o caminho aqui com a pontinha ali. A gente já apareceu aqui há uns tempos. Há lá. Há uns 5 anos. Ela apareceu aqui e aí a gente decidiu ficar com ela. Há lá. Já é de casa, né? Ela que escolheu. É. Mas eu falo que é isso, não. É o animal que escolhe a gente, na verdade, né? É. E ela é companheirona. Ela está sempre onde a gente está. Acompanha para todo lado. E é importante, né? Porque você tem um espaço assim tão grande, né? E às vezes você fala assim, é só nós. Aí você tem um animalzinho do lado que... Não é? Não é uma companhia, né? Que é tão companheiro, porque eu falo que o animal, eles são isso, companheirismo, né? É, né? Ele não quer nada em troca. Nada, só... É... Espontâneo, né? É espontâneo. Espontâneo. Eu falo que ele não pede nada em troca e ele quer ficar ali para você independente de qualquer coisa. Olha lá, o jeito que ela está aqui acompanhando. Gente, aqui a gente está a par da tarde, ó. Daqui a pouquinho o sol já começa a se esconder lá. Esse é um dos benefícios das montanhas aqui. Exato. Enquanto o sol está brilhando em algum lugar, aqui ele já está se escondendo. Pode ser? Vamos passar pela pontinha aqui para mostrar a vista do lago aqui. Aí, pessoal, aqui tem uma... Olha que bonita a vista do lago de cima. Vamos mostrar a parte de cima agora? Então, a gente tem alguns lugares aqui para a pessoa sentar, relaxar... Ah, que legal, tem um banco aqui, nem tinha visto. Ali também tem outro, então... A gente também está introduzindo agora umas abelhinhas, as abelhas nativas sem ferrão. Ah, que legal. São abelhas chamadas indígenas, né? Mas elas não têm ferrão. Então, no Brasil, tem mais de 350 espécies de abelhas. Olha só! Muito pouco conhecidas. A nossa ideia era justamente essa. Introduzi-las aqui para que as pessoas possam conhecer. São abelhas totalmente inofensivas, com um mel maravilhoso, um própolis excepcional e cada uma com uma característica. Que bacana! Então, a gente tem algumas aqui que a gente mostra às vezes para a pessoa, quando ela quer conhecer, saber, né? É, dá para dar uma olhadinha lá. Percebemos, vamos, e a gente percebeu que depois que a gente trouxe elas, as flores aumentaram muito, a quantidade de flores aqui da pranada. Olha só! É uma coisa sensível, sabe? Aham. É que nem a gente fala, um ecossistema, né? Uma coisa puxando a outra, né? Exatamente! Exatamente! Então, olha, uniu uma coisa a outra, sabe? Tenho feito bastante estudos, estudado bastante sobre elas e tal. E a ideia é justamente que os hospedais possam ter esse contato, saber que elas existem, conversar e proliferar essa informação que ninguém sabe, né? O pessoal hoje conhece muito a apis melífera, né? Que é a abelha com ferrão, né? Aham. Que é uma abelha que não é brasileira. É fricinizada, né? Aham. Mas essas são nossas. Olha que legal! Semana passada a gente colocou umas proteções, porque agora vem o frio. Aham. E aqui o frio é bem intenso, né? É, né? Então a gente colocou umas proteções aqui nela, para ela poder passar esse inverno. Aham. Essa daqui é a famosa Jatai. Ah, tá. Que todo mundo conhece, né? Olha que bonitinha, acho bonitinha esse... Ela dá no Brasil inteiro, por isso que ela é bem conhecida. Aham. É uma abelha muito fácil de você encontrar na natureza, né? Então nós temos aqui a Jatai, a marmelada, que é outro tipo de abelha parecida com a Jatai, só que ela é um pouco maior. E cada uma, às vezes, vai formando um tipo diferente, né? Tipo assim, da colmeia, né? É, é diferente diferente. Essa daqui é a mandaçaia. Você vê que a entrada dela, ela é completamente diferente. Isso daqui são resinas que ela pega na natureza, justamente para mostrar o espaço dela, a defesa dela, né? Eu vou abrir uma colmeia. Nossa, mas ficou muito bem feita, assim, né? As casinhas dela. Fizemos as casinhas justamente para proteger do calor e do frio, né? Principalmente do frio. Aqui é a plebeia, a melindoriana, que é uma abelha bem pequenininha. E a gente fala que tudo é informação mesmo, né? Porque, às vezes, a gente acha que tem só Jatai, né? Essas outras abelhinhas, né? E aqui, o que eu estava falando para você das árvores, por exemplo, tem uma árvore que é muito usada em chacras, que é a espatódia. É uma árvore grande, ela dá uma flor laranja, muito bonita. Ah, sei. Acho que eu sei qual que é. Então, aquela planta é tóxica para as abelhas. Que é uma folhona grande laranja, né? Eu falo que parece tipo um cajuzinho embaixo dela, assim. Isso. E ela é, se não me engano, ela é da África do Sul. E foi há muito tempo trazida para cá, ela se dá muito bem aqui. Só que aquela flor dela é tóxica para as nossas abelhas. Olha só. Então, precisa tomar muito cuidado com o que você planta, principalmente plantas exóticas. Você fala, ah, é lindo, né? Vai ser bom para as abelhas, né? E não é, é o contrário. Ela tem muito néctar, mas as abelhas acabam, ainda tem vários estudos, né? Aham. Mas muitas abelhas são encontradas mortas, a gente não sabe se é porque elas se afogam no néctar. Ah, tá. Ou pelo componente. Aqui eu vou... Não tem um estudo específico ainda, né? Ainda tem alguns, mas ainda nada conclusivos. Ah, você tem tipo... Olha, aqui você consegue desanizá-las, né? Que legal. Aqui é uma... Olha que bonita! Ela é linda. Essa é chamada mandaçaia. Mandaçaia. Mandaçaia em Tupi-Guarani, manda caia, é vigia bonito. Vigia bonito. Por quê? Porque sempre na... Aqui são... Aqui é o ninho, né? E aqui são os potes de mel e pólen. Os potes mais escuros são os de mel e os mais clarinhos são os de pólen. Então ela capta, né? Na natureza. Isso daqui serve de alimento agora para essa época que vai vir que é do inverno, que não tem tanto alimento na natureza. Entendi. E ela se mantém. Ela se mantém. E ela dá pouquinho, né? Ela dá muito pouco. É, na verdade, acho que o que o pessoal não usa, não faz muitas coisas, é por conta disso, né? Porque é da quantidade de novo. A jatai, que é a mais conhecida, a produção de mel dela chega a ser um litro por ano. Nossa senhora. É muito pouco. É um mel altamente medicinal. Ela come. Mas ela vai embora daqui a pouquinho. Então é um mel altamente medicinal, né? Então é um mel muito puro, completamente diferente da ave, né? Que legal. Ela tem uma característica diferente. É, e ao mesmo tempo um benefício, né? Que nem fala, tudo existe por conta de alguma coisa, né? É. No ecossistema. 80% do que se come é polinizado pelas abelhas. Olha só. Tem uma parte que é pela borboleta, outros insetos, né? Mas 80% abelhas. Einstein já falava, né? Que se você não tiver quatro meses abelha no planeta, a gente não vai ter mais comida. Tá vendo? Então ele já sabia que realmente a importância é da polinização. Sem dúvida. Principalmente no nosso país, que é um país... Tropical, né? E agrícola, né? É. Exato. A gente tem toda essa vasta extensão de terra, uma terra que produz muito e que... Mas que essa produção depende de várias coisas. Uma dessas coisas são as abelhas. Então. E às vezes a pessoa não faz ideia, né? Que nem da importância e da valorização disso, né? Os agrotóxicos que matam, entendeu? Então a gente tem que ter consciência. Até esses fumacês, a gente sabe que a questão da dengue está muito ruim nas cidades. Mas esses fumacês estão acabando com muito. Sem dúvida. É como tudo, né? Que nem a gente fala... Tem que ter um equilíbrio, né? A gente... Então tudo na vida, você vê que tem os prós e os prós e os contras, né? É que não fala que nem remédio, né? Você toma remédio de uma coisa e faz uma paula. Exato. Não é verdade. É mesmo. Eu vou deixar aqui depois. Aham. Tranquilo. Ela não vai embora. Não vai embora. Tá tão confortável que não vai embora. É o tipo de lugar que você não pode mudar ela de lugar, né? Ah, é? A colmeia. Porque ela não... Ela fala assim, ela foi embora. Não é que ela foi embora, ela morreu mesmo. Ah. Você não pode mudar porque ela faz o ninho dela nas árvores. Entendi. E a árvore não muda de lugar. Aham. Certo? Então uma colmeia de abelha sem ferrão, ela tem que ficar no mesmo lugar. Se você for mudar, tem toda uma estratégia pra mudança. Porque ela tem que mudar a rota pra ela saber onde... Tudo o que ela já tava fazendo, né? Exato. Então tem toda uma estratégia. Então você tem que ver um lugar certinho. Que legal. Tem todo um trabalho do manejo, né? Sim, sim. Isso mesmo. Isso é importantíssimo pra ela. E esse caminho aqui é de... É de... É palmito. É palmito. Olha só. Esse é aquele palmito jussara. Aham. Aliás, tá cheio de mudinha aqui. Eu fico pegando as mudinhas. Olha que bacana. Vai caindo tudo. Vai caindo tudo. Só que a gente não explora como palmitão, não. Ah, sim. É. Só o cara. É, até porque senão eles não estariam desse tamanho. Exato. A gente tem que cortar a árvore. Isso. É. É só a ponta lá que você vai fazer. E elas são bonitas, né? Elas são maravilhosas. Olha as copas, né? Elas alimentam os pássaros. Elas ficam bem grandes. Tocando, né? É. Tocando os gossos, os macacos. A vista com ela fica outra coisa, né? Fica bonita. Os coquinhos. A ideia é o mesmo caminho. Aqui a gente tem um orquidato. Aham. Com umas orquídeas aí. Agora não é muito a época dessas que estão aqui florezem, né? Aqui é a parte mais da mulher aqui. Ou não? Ou não? Ou o Flávio gosta também. Você gosta mesmo? Eu gosto também. É. Ah, gostou de você cuidar do plano. Sim, sim. Aqui não tá florida ainda. Aham. Nessa época a gente não tem nenhuma orquídea florida, mas essa é a nossa orquidade. Que legal. Que a Ney pesquisou aí como construir. O melhor jeito, né? E ficou bonita. Não serve pra todas as orquídeas, né? Porque tem muito tipo de orquídea, então tem alguns tipos que servem. Entendi. E a gente... Cada uma é mais específica, né? Tem algumas que gostam mais de calor, tem outras que gostam de lugar com menos mais sombra, né? Umas vezes mais água, outra menos, né? Exato, exato. Então, você tem que saber equilibrar isso daí. Sim. Também é outra atividade bem prazerosa. Sim. Você aprender como é que elas se adaptam, amarrar em árvores, pra que elas vão no ambiente normal delas, né? Então, é bem gostoso também. E é bacana quando você gosta, assim, de fazer isso, que acaba começando com o hobby, né? Acaba começando com o hobby. E aí você começa buscando aprender mais, aprender, né? Isso, isso. Então, acho que isso que é bacana. E é interessante você aprender, porque você ajuda a natureza, né? Lógico. Que nem as abelhas. Você ajuda elas a se proliferar, a multiplicação. Então, é isso que é importante. É. E você, além de propagar tudo isso, você propaga conhecimento também, né? Exato. A importância delas, né? Mas a ideia das abelhas é isso mesmo. É isso, né? É que as pessoas conheçam elas. Que legal. Olha, agora nós chegamos na área de lazer aqui, né? Esse é o espaço da piscina, o pessoal vai relaxar bastante aqui, né? Então, a gente costuma dizer, a gente tem vários cantinhos ali, né? Onde a pessoa pode ficar, ler um livro, ou ficar simplesmente olhando... Tranquila, né? ...para a natureza, né? O nosso balanço, a gente tem... Ali a gente fez uma espécie de um portal. Ah, que ficou bem bonito também, né? A gente tinha um portão aí que estava sobrando. Aham, você falou, peraí, já deixa eu fazer um... A gente fez ali e tal. Mas, né, que nem eu falo, gostoso é isso, inventando as ideias, né? Tem uma coisa parada aqui, eu vou fazer um toque. Exato também. Era um portão velho que ia ser jogado fora, então a gente pegou ele. Também ali são tijolos que a gente... Tinha ainda. ...de construção, demolição. A gente fez duas colunas e botou ali e pronto. A gente fala que aqui na piscina é como se a pessoa estivesse mesmo mergulhando na natureza. Isso. Em volta tudo, né? Olha isso, gente. Exato. Então é um espaço bem gostoso, sabe? De curtir bastante a natureza. E de relaxar, assim, né? Porque é que nem a gente está falando. A gente está falando bastante aqui, eu particularmente falando bastante, mas a hora que você para de falar assim, é só o som da natureza mesmo, né? As passarinhas, as maritacas, tudo gritando. Exato. Então isso é muito gostoso. A graminha amendoim, que me segue. Eu falo todos os meus vídeos, quase que eu falo dela. Eu plantei em volta do... No sítio lá, eu plantei tudo em volta no barranco lá. Agora que ela está começando a pegá-la. É, fica muito linda. Aqui a gente vai sair lá na rua do Chalés e aqui é onde a gente serve o café da manhã e o nosso restaurante, né? Vamos lá. Pode ir na frente. São madeiras de dormente, né? São madeiras de dormente. Nossa. Isso é maravilhoso. Olha aí, pessoal, a vista que a gente tem. A gente estava lá embaixo, ó. O lago, agora aqui é a parte da piscina. Os quiosquinhos. E olha esse espaço, gente. Eu gosto muito na parte rústica. Dá uma olhada nesse acabamento. Aqui na parte de cima. Aqui é onde a gente começou nosso bate-papo de hoje. E olha esse acabamento, gente. Eu sou meio suspeito que eu gosto muito de madeira, viu? Então, a gente faz muito de coisas rústicas. Aqui, esse lugarzinho aqui, tem muita gente que gosta de tomar café da manhã aqui, né? Então, você senta aqui ou almoçar aqui. Então, a gente fez esse espaço, principalmente pra quem também tem pet. Sim, sim. Pra ficar aqui fora. Pet Friend. Tem esse espaço aqui, também, uma mesa grande. Olha a luz. Aham. Você vê sempre com bastante flor, né? A gente gosta muito disso. Sim. Aquela, essa fontezinha aqui, que foi o pai da Mary, já falecido que fez. É mesmo? Cortou peça por peça. Olha, gente. Tá vendo? Que eu falo que tudo tem uma história. Tem. Mas essa pessoa chega e fala, só mais uma fonte, né? Não, foi meu pai que fez. Esse daí tem uma história. Tem uma história legal. Que bacana. Os pezinhos de morango. E esse daqui são mundinhas de morango que a gente tem aqui. Que lá do... Olha, já tá até dando morango. Olha que bonita, gente. Olha, os moranguinhos já pendurados. É, então... Esse daqui é do Douglas, que ele tem uma plantação de morango aí, que ele tem algumas mudas. Que legal. E a gente no café da manhã põe, né? Deixa ela ali penduradinha. Já que estamos na rota do morango. Olha, pessoal. Olha, outra. O morango, olha lá. É outra que tá quase no ponto. Bonitinho. Olha, pra quem ainda não conhece a pousadeira de mato e não conhece Monte Alegre, ela faz parte aí da rota turística do morango, que é dos produtores de morango aqui de Monte Alegre, tudo que é embutido, licores. Então é bem bacana vocês virem conhecer pra cá, conhecer a rota. Tem vários estabelecimentos que participam da rota, né? São quase 27 estabelecimentos. Os daqui chamam coquedamas. Que legal. Nossa, ficou bonito pendurado aí, né? Corrinhas de mosguiço daqui, na verdade, é pra pôr velas no ano novo. Agora não mais. A gente fez uma adaptação com os coquedamas, com os coquinhos, casquinha de coco, né? E olha como que desenvolve, né? Super bem. Nossa, elas se deram muito bem aqui. Então ficou encantador também isso aí. E a vista que você tem aqui de cima também, né? É bonita, né? E aquilo ali são moldas de IP, ó. A gente pegou dos IPs aí. Aqui em cima. E daqui a pouco elas... Às vezes vem um hóspede que quer, a gente doa. Olha, que bacana. Então mesmo os suculentas, né? Eu sempre tenho suculenta pra caso algum hóspede queira. Que bacana. E aqui esse espacinho costuma acender ele à noite. Isso. Sim, e aqui é um espaço também que o pessoal quer curtir. Aham. Um café da manhã frio, mesmo assim. Aqui também era uma outra janela que estava aí, que a gente encontrou no depósito. Nossa, olha essa tramela dela, né? A gente é, que a gente costuma dizer que abre pra natureza. Aham, olha isso. A janela, então, é uma janela que a gente encontrou lá no depósito. Não chega a ser um antiquário, né? Que nem falha. Aham. É um cara de uma demolição. Aham. E aí a gente pegou, comprou, e a gente sabia o que a gente fazia. O que eu faço? Primeiro compra, né? Depois a gente vê aqui. Aí a gente fez uma parede aí. Olha, dá pra começar a casa já, porque tá bem feita. Não, eu sei. E as cores, né? O que eu falo, eu gosto muito de móveis de demolição também. A pátina e outra, você vê a história que tem a janela, né? Sim. Porque não é que nem você ia ali comprar uma janela hoje em dia, que não dura quase nada, né? A janela. Não, não. Isso aí era muito antiga. Não sei de onde ela era, né? Mas agora ela tá aqui. Ó, você pode ver os batentes. Isso. Não, era a espessura deles, até por conta da largura que eram as paredes antigamente, né? Exatamente, é. Mas a ideia é uma janela pra natureza. É, que nem as outras pessoas falam, uma janela pro céu, né? Aqui é a janela pra natureza. Mas combinou bastante a cor dela. Eu acho gostoso a noite. É, as luzinhas. Eu gosto bastante. Às vezes o pessoal faz aquele fogo de chão, né? A gente tem uma lareira. Ah, lá. Que aí dá pra pôr aqui também. Isso mesmo. Na noite, agora no inverno, é gostoso. E sempre com o visual, né? Aham. Com esse visual aí, tua mata, muito cara. Sim. É, o bom aqui é que você não... Nós temos praticamente vizinhos. Aham. Os nossos vizinhos são sítios, então é tudo muito tranquilo. Tudo bem no meio da natureza mesmo, né? Exato. Então não tem nada que comprometa. É. Barulho, música alta, né? Não, o principal é porque vocês começaram pelo motivo certo, né? Que é estar no meio da natureza, né? Exato. E não modificar. Pra quem gosta de natureza, né? Isso. Que legal. Olha lá a lareirinha. É. Foguinho. Foguinho de chão, você pôr lá. E aqui é um espaço que eu acho incrível aqui. É, onde a gente serve o café da manhã. Aham. A gente serve alguns pratos também, né? Se a pessoa quiser almoçar, um lanche, alguma coisa assim. Então, é aqui. É porque a diária inclui o café da manhã. Aham. Mas a gente tem um cadáver com algumas refeições, caso a pessoa queira ficar aqui. Entendi. Apesar que os nossos chalés, eles são compostos com uma cozinha. Equipado, né? Então, mas caso a pessoa não queira fazer nada, dá pra comer aqui, ou no chalé mesmo a gente serve. Sim. Se quiser também dá pra pôr uma churrasqueira do lado do chalé pra fazer um churrasco. Sim. Deixa bem à vontade, né? Não vai mudar ninguém, é. Porque ali tem todos os utensílios, tudo pra pessoa também poder utilizar, né? Aham. Mas esse espaço é bem gostoso. Às vezes os eventos que a gente faz, fim de ano e tal. Então, fica um espaço bem reservado, bem gostoso. Bem aconchegante, né? Não, eu acho bonito cada detalhe. Os lustres. A gente tá adenorando as coisas. Sem pretensão, né? Que você fala mesmo? Viaja pra algum lugar, assim. Ah, achei bonito isso. Aham. As garrafas vieram da Argentina. Olha que legal. Tem coisa da... É, tem bem caro mesmo. Tem coisa do pai dela que fez. Aham. Tem uma roda de carroça. Sim. Fez um lustre bonito. Fez um lustre. Esse daqui é um quadrinho lá da Cidinha. Aham. Lá da cidade, você conhece ela? Do artesanato lá de cima, não sei. Então, é um quadrinho dela. Bacana. É, cada enfeite também tem uma história. É isso que eu ia falar. Isso que é bacana, né? Quem vai chegar, às vezes vai olhar e vai falar, é só mais um enfeite. Não, mas cada um é de um lugar, né? Isso, eu acho muito bonito. É. Os barrilzão. Os barrilzão. Aham. Mas ele tá com água, mas é um barril de carvalho, né? Sem litros. Sem litros, né? Usado pra envelhecer. Uhum. Saça. Não, eu acho muito legal o tijolinho à vista, né? Como que ele combina? Fala, você colocou ele. Ele fez uma tubulaçãozinha externa por fora. Já são caboclo. De aconchego, né? É. 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 Isso. Nós temos dois banheirinhos. Aham. Aqui são os banheirinhos, né? Nós temos dois banheiros. É. Nós temos dois banheiros. Eu não sei o que a gente ainda vai montando. A gente começa a construir as coisas e depois... Você começa com uma ideia, né? Que não fala. Depois você vai vendo o que que não... O que que fica. Os chalés são bem independentes. Sim. Os chalés são cinco chalés desse lado e um desse. Aham. A gente montou espaço para fazer dez. E é o nosso limite. Entendi. A gente vai... Talvez no futuro construir mais quatro, mas a gente não vai construir mais... Entendi. E cada chalé tem o seu espaço, tem a sua... O seu estacionamento. Aham. O seu estilinho ali, né? Eles são bem amplos. Eles têm cinquenta metros quadrados, tem lareira. Porque aqui faz frio, não é? Aham. À noite. Durante o dia é bem quente. Isso. É, normalmente é isso, né? De manhãzinha à noite, né? Isso. Então, você vê, são bem próximos. Aham. São bem independentes, tá? Tem o quê? Dez, quinze metros cada um, de onde um do outro. Aham. Então, você chega com o seu carro, você deixa o seu carro aqui na frente. Esse espaço é seu. É. A gente tem até um pessoal aí que aluga a churrasqueira nossa aí. Aham. Põe o seu churrasquinho, se quiser. Então... Mas quem fala, imagina, você chegou aqui nesse chalé e se acordar com essa vista, né? Pra baixo aqui, não tem como. Ouvindo passarinho. Né? É. Pode ser. Não, tranquilo. Se quiser, se desce, é importante o pessoal já ver aqui por fora também. É... Deixa eu dar. Aí, pessoal, aqui a gente vai mostrar pra vocês um chalézinho por dentro. Como ele é espaçoso. Não, realmente, ele é bem grande, né? Todo chalézinho. Lareira lá. É. Todos são iguais, né? Aham. Então, tem uma sala. O quarto, mas com cama queen, né? Cama queen. Não, o espaço é bem gostoso. Até cinco pessoas a gente acomoda, porque tem as camas que... Ah, tá. Tem a parte de baixo, né? Então, as camas ficam aqui. Aham. Então, a gente consegue até três camas. Acomodar bem, né? Porque o espaço é grande, não fica até tarde. Não, bem amplo. É que nem vocês falaram, né? É equipado pra se a pessoa quiser cozinhar, fazer alguma coisa aqui. Tem aqui os utensílios, né? Aham. Olha lá, os pratos, os copos, o fogãozinho. Então, dá pra ver se pode fazer alguma coisa aqui. É, fica bem flexível, né? Quer fazer alguma coisa, quer. Não quiser sair também, sem problema. Aqui a gente tem o cardápio. Todos têm essa vista legal. Aham. É porque eles estão no mesmo design, assim, né? Subindo. Exato. A lareira também tá muito bonita. Todos têm lareira, é. A zona bem bonita. E é isso, pessoal. Aí você sai aqui, ó. Você tem essa vista contemplativa. Você pode colocar uma rede aqui fora. Aham. Se você quiser curtir. Legal. É, é bacana que eles ficam, que nem vocês falaram, no meio da natureza e ao mesmo tempo tudo no mesmo espaço, assim, né? É. Você consegue ter essa liberdade da pessoa descer e ela ter um espaço mais de natureza ainda, né? É, é uma coisa rústica, mas é confortável. Aham. É um... E... Bem tranquilo, né? Aham. Assim, você não tem... Se você quiser ficar... Se isolar um pouquinho mais, você pode. Isso. É, você tem opções, né? A pessoa tem opção. Se ela quiser ficar aqui, quem falou, tem um espaço legal reservado pra parar o carro. Quiser colocar a chasqueirinha aqui e fazer alguma coisa, também pode. A gente tem as redes, também, que você pode colocar ali e ficar curtindo uma rede, entendeu? Aham. Não, show de bola. Então, é isso. Olha lá, vamos descer, Nina? Temos trilhas aí, bem, lá. A única coisa que a gente fez foi fazer umas trilhas aí, né? Aham. Então, quem quiser dar caminhada pelo meio do mato aí... Já dá também. Ah, bacana. É, porque aí você sai um pouquinho... Ih, ainda mais, né? Tá pouco, né? Quero um pouquinho mais. Mas é isso, né? Fala que tudo tem... E essa estação específica é maravilhosa, né? Eu gosto, né? Nossa, o que é o outono é maravilhoso, porque o amanhecer é lindinho. É isso. E você vê aquela neblina, né? Aquela névoa. Depois começa aquele sol esquentando um pouco. E a noite, a tarde, o entardecer do outono, é maravilhoso, né? É. Então, fica um dourado. É, é. É muito lindo. Cada dia é um entardecer diferente. Ah, isso é legal, isso é bacana. É uma estação que eu gosto bastante pela beleza aqui lá atrás, né? E ela é nem isso mesmo. Ah, você vê, agora esse horário que a gente tá, ó, já tá começando, né? Isso. Baixar um pouquinho, olha só que bonito. Então, ali já é a sombra do morro aqui do lado. Isso, isso. É, porque se for ver, ele tá parecendo que é muito mais tarde, né? Exato. Na cidade, por exemplo, esse horário já seria mais tarde. Exato. Agora, nós estamos agora quatro horas da tarde, praticamente. Quatro horas da tarde. Quatro horas da tarde. E olha como que já tá baixando já por conta de onde ele tá lá no meio da... Porque ele tá lá atrás da tarde. É. E é gostoso você sentir o cair da tarde, né? Não é? É maravilhoso. Você vai... Parece que se acalmando junto. Isso, isso. Porque eu falo, ao longo do dia, a gente se acelera tanto, né? Pra fazer tantas coisas. Chega esse horário, parece que ela fala, ó, calma, desacelera, que o dia já foi. O dia já foi, teu gás tá acabando. Isso, você vai ter que se recompor. Se recomponha. Ah, mas é isso, gente. Show de bola. Bom, vamos descer até aqui na parte da piscina ali. A gente já finaliza ali. Espero que vocês aí, que estão vendo o vídeo, estejam gostando. E quem quiser vir pra cá tem as redes sociais também, né? Tem. É o... É Posada Cheiro de Mato. É o nosso Instagram. A gente tem um site, que é www.posadaceirodemato.com.br. Pelo site você acessa o nosso Instagram. Entendi, já tem tudo, né? Você acessa o nosso e-mail, o nosso Facebook, tudo. Tudo já tá lá, conectado no site. Já tá tudo conectado lá. Bacana. Bom, vamos passar aqui por baixo aqui. A gente já finaliza na sua entradinha ali que você falou, no portãozinho. No portalzinho, que é um portãozinho. E pessoal, também vou deixar pra vocês aí na descrição do vídeo o link deles, tá? Das redes sociais. O que tiver de link eu vou deixar aqui abaixo. É só entrar em contato direto com eles, tá? E a gente vai finalizando o vídeo por aqui com esse portal, com esse fim de tarde e com essa paisagem daqui. Queria agradecer primeiramente ao Flávio e a Meire por abrir as portas, literalmente, do espaço pra gente apresentar um pouquinho. Espero que tenham gostado. Agradecemos você aí pelo empenho, dedicação, trabalho maravilhoso. Que bom, obrigado. Que você faz. Divulgando a cidade, a região. Legal. Foi bacana. A gente que agradece. Muito obrigado. Pessoal, agora eu vou finalizar com vocês aqui. Já volto ali a conversar com eles. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ficado bacana. E quem quiser vir desfrutar um pouquinho mais aqui do espaço, da pousada, com todo esse encanto, é só clicar aí no link que vai ter aí na descrição. Vem pra cá, vem pra Monte Alegre do Sul, desfrutar das suas belezas, das rotas, que vocês não vão se arrepender. Eu vou ficando por aqui. Vocês que já conhecem, que já acompanham e querem ter os nossos produtos aí, é só clicar no link que vai estar aqui abaixo também. Os nossos bonés, licores, tudo que você precisar da Menaking, tá na descrição aqui através do nosso link. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e beijo no coração de cada um de vocês. Nos vemos no próximo vídeo e lembre-se sempre, não desista que alguém pode estar se inspirando em você.